Olá, tudo bem? O que de fato está acontecendo entre uns casais e uns amantes dessa época contemporânea? Será que uns casais já não se amam mais como antigamente? Isso é cômico, bizarrão e vergonhoso para todos uns casais que não valorizam a boa moral e o respeito no casamento e no namoro também. Só quem viveu naquela época é que sabe o romantismo e a beleza que eram as músicas e uns casais da época. Tudo isso acabou de 1990 para cá. É muito bizarrão e vergonhoso o que as pessoas dessa nova geração estão a viver em matéria de amor e de casamento duradouro como...